Ô, Cailane, tu não sabe que a gente tá de mudança? Tu não tá me ajudando a fazer nada? Toma aqui essa bacia com esse pano, vai pelo menos tirando a poeira das coisas pra gente não chegar lá com as coisas tudo suja, né? Ah, mãe, eu não vou não, eu tô ocupada. E outra, quem quis se mudar foi a senhora, não fui eu não. Eu não acredito nisso não, que essa menina vai ficar ali no sofá sem fazer nada e vai me deixar fazendo tudo sozinha. Não dá vontade de eu ir me mudar e deixar ela aqui se lascando, né? Ah, porque eu já fiz muita coisa, eu não vou fazer mais nada não. Se a senhora quiser que eu faça, espere pra amanhã, viu? Deixar pra amanhã nada. Como é que vai deixar pra amanhã se tem essa bagunça todinha aqui pra gente arrumar? Eu já arrumei um monte de sacola ali e tu aí deitada só de florzão no celular. Mas olha só que bonitinha. Ah, eu cheguei da escola agora, mulher. Eu já disse que eu não vou fazer nada e pronto. Todo dia essa desculpa que ela chegou do colégio e eu que fico guardando as coisas aqui sozinha. Até parece que só eu mesmo que vou me mudar. Meu Deus do céu, onde foi que eu errei na educação dessa minha filha? Eu vou buscar tu pelos cabelos agora. O chuva vai correr pra onde que manhã vem, né? Ô, Shady, ela não tava aqui na sala deitada agora, hein? E aí, pessoal, vocês viram pra onde foi que ela foi? Deixa aí nos comentários.